Oi pessoal, eu vou mostrar pra vocês hoje a minha coleção de CDs e DVDs de Cyndi Lauper Então esse aqui é o primeiro CD da carreira solo dela, o X solo usual Tem mais um também Esse aqui tem a contracapa O segundo, o Two Colors Mais um Esse aqui veio do México Vou mostrar a contracapa Terceiro Esse aqui veio da Europa Um dos meus preferidos Red Bull Mais um também, dos meus preferidos Essa coletânea brasileira, grandes sucessos CD Dense, muito bom O acústico O Memphis Blues O Ao Vivo Do Memphis O Shine Muito bom também É um EP Eu tenho o 2 Esse aqui tá lacrado ainda O Atlass Também tenho o 2 Essa coletânea Veio do México Mais uma coletânea 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 CD de Natal, mais uma coletânea, remixes, CD japonês, coletânea, mais uma, mais uma, o único single que eu tenho, CD duplo comemorativo do primeiro, 30 anos, Blu-ray também comemorativo do primeiro CD, 30 anos, e agora os DVDs. DVD de clipes, coletânea, live em Paris, mesmo, live em Paris, também em Paris, ao vivo no Japão, no Japão também, o ao vivo do Memphis, mais um ao vivo, live em Paris, também, esse aqui também, muito bom, e agora os booklets, esse aqui, mais um, esse aqui, show do Brasil, esse, clipes e apresentações na TV, mais um, e finalizando, esse aqui, então essa é a minha coleção de CDs e DVDs de Cyndi Lopra.